salve salve galera linda e abençoada pessoal olha aí a natureza nós vamos nesse momento lá na represa dos peixes vamos lá na represa dos peixes dá uma olhada ver como é que eles estão lá comenta aí se você já viu um lugar legal que nesse daqui vou por aqui por cima vou pela ponte que pela passarela uma ali pessoal que aqui tem uma represa ali que tem uns peixes vamos dar uma olhada na natureza nos peixes olha só nessa daqui ó aí tem peixe nesse lugar e todas as vezes que eu venho aqui eu procuro tambacu tambacu não vou pirarucu e dizem que tem aí só que eu não vejo ele não vejo ele pessoal não sei se ele tá aqui nessa represinha que vai pra lá eu não sei se ele tá lá naquelas pedras lá na frente lá vamos ver hoje eu não trouxe comida pra eles mas eu vou pegar ali essas engazinha engar engar do mato e dá pra eles lá vamos ver se eles vão aparecer agora vamos lá curte aí comenta se inscreve no canal compartilhe com todas as amizades vamos ver se nós ver esse peixe hoje provavelmente sim olha aí que lugar legal gente olha que lugar maravilhoso olha a natureza vamos ali pegar ali umas engar engar do mato vamos aqui aqui tem bastante gente vou parar aqui tem bastante engar do mato vou aqui juntar algumas e jogar lá dar uma pausa no vídeo aqui vou continuar lá aí pessoal vamos aqui vamos ver os peixes aqui vamos ver as tilápias aqui tem bastante tilápia gente olha que lugar legal aqui tem bastante tilápia você quer ver peixe você vai ver peixe agora dá uma olhada aí pessoal dá uma olhada aí olha só aí as tilápias aqui ó esse banzeiro aí gente não é de correnteza não que aqui não é rio não aqui é só uma aqui é só um 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 criamezinho de peixe mas olha aí gente olha só olha o tanto aí de tilápia que tem ó se elas não querem aparecer eu costumo trazer pão gente gostando trazer pão e como eu não trouxe pão elas parece que não gostam muito da engarra mas olha aí gente lá vem elas olha cartão aí olha o cartão delas aí eita estão acostumadas com pão gente olha as tartarugas não apareceu colocou a cabeça ali fundou as tilápias que era pão depois eu vou ver aqui com pão mas eu vou comprar elas para nós ver a reação delas aí gente desse lado aqui também tem umas tilápias tem um aqui tem um tambaqui gente tem um tambaqui aqui vamos ver se vai aparecer um bicho grande ali embaixo ali não sei o que é uma tartaruga uma tartaruga gente lá vem ela olha lá tá vendo aí ó tartaruga não que apareceu gente olha os peixe aí olha os peixe aí aqui é só jogar jogar começa a aparecer eles ó ó a tartaruga apareceu vem espumando ali na frente ali ó vem uma espuma ali ó provavelmente vai aparecer aqui vou ver o que que é olha a tartaruga aí gente essa ainda é pequena pessoal tem umas grande aqui tem uma grandona desse outro lado aqui que o povo joga tanta engarra para elas que elas já estão acostumadas já elas não querem mais engarra agora quando eu venho aqui que eu trago pão aí elas gostam do pão só apareceu uma espuma ali pessoal na frente ali mas não apareceu o que que era não sei o que que é dizem que aí tem um pirarucu eu nunca cheguei a ver esse peixe mas tem com certeza que todo mundo fala o pessoal do lado aqui pessoal aqui olha aí as tilápias onda aí ó olha esse peixão aí ó esse outro lado aqui pessoal esse lado aqui ó como você vê aparentemente tá tranquilo ó tá tranquilo tem alguns peixinhos aqui ó você quer ver começar a banzeirar agora banzeirar é banzeirar agora gente olha só gente olha só tava tudo parado não tava tava tudo parado olha lá na frente lá ó olha lá ó dá uma olhada tá 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 uma olhada agora agora como é que tá água aí ó ela vem de lá pra cá ó eita pessoal olha só aqui ó que bonito né que legal é tudo tilápia gente tudo tilápia tartaruga aqui ó você quer aproximadamente uns 40 kg pessoal é mais ou menos isso aí uns 40 kg uma tartaruga dessa daqui é grande ela tá aqui aqui atrás de comer gente eles gostam quando trago pão vou trazer pão na próxima vez aqui é dá bastante aí eles vêm bem em cima da água aí ó ao cartão passando aí ó o cartão passando aí o cartão é isso aí pessoal tchau valeu e aí